Chimbalaie Sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai Repousar Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar E um vanzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um palco de papel Ninguém para pra lá Não mais voltar Tem como ganhar E manjar Chimbalaie Quando vejo O sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai Repousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai Repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando Essa flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar E um vanzol Chimbalaie Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai Repousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai Repousar Pessar 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 Fernando Caneta Sazinha Mago Ananinhas Gastão Villeguá Doga Obrigado a todos vocês, gente Graças a Deus Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ar em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Vou até falar a verdade Chimbalaie Quando vejo o sol beijo no mar Chimbalaie Toda vez que vai me forçar Chimbalaie Quando vejo o sol beijo no mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijo no mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijo no mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Obrigado.